Oi meninas, tudo bom? Hoje eu venho trazer pra vocês um tutorial, que é uma resenha. Não vou dizer que é um tutorial e nem uma resenha. Para, Amália, com essas frescuras, porque não é. Eu vou apenas mostrar o que chegou pra mim do front de menina. Se fosse uma resenha, eu iria pegar cada um, de cada cor, tacar no braço, tatatata. Olha, uma resenha, gente, que as cores, as cores, as coisas. Mas, não. Hoje eu vim mostrar. Talvez, se me der coragem, até o final do vídeo eu faço um... Coloco as cores preferidas no braço. Respira, Mari. Tá gripada, tudo bem. Isso passa. Uma injeção passa. Ok. Esse kit vem 12 lápis, jumbos, lápis sombra. Você titula do jeito que você quiser. Porque esses lápis, eles tanto servem pra ser lápis, delineador, base de sombra, iluminador, tem tudo. Tudo que você precisar tem nesses lápis, que são muito práticos. Por exemplo, esse duo de lápis. Ele vem um preto com um brilhinho bem legal e um branquinho, cintilante. O preto. Aqui embaixo, delineia, delineia aqui em cima, faz uma base de sombra. Não vão... Por favor. Tacar esse lápis na sobrancelha aqui que não vai ficar legal. Por favor. Aí tem... É difícil de abrir, isso é um ponto negativo. Tem esse lado branco que você pode usar aqui na linha d'água pra abrir o olhar. Tá? Você vai ficar com o olho maior. Quem tem o olho pequeno, nunca, por favor, please, não usa lápis preto na linha d'água. Sempre o branco pra aumentar. E você pode usar aqui, rente a sobrancelha, pra iluminar. Pode iluminar aqui usando esse branco, um pouquinho aqui. Você pode passar um pouquinho no nariz, depois dar uma esfumadinha. Tá? Mas quem tem nariz grande, não, por favor, também não faça isso. Já tô dando dicas. Aí tem várias coisas. Vai do verde. Sempre tem, assim, esses dois lápis. São sempre assim. Um lado mais escuro e um lado mais clarinho. Por exemplo, o azul. Adorei esse azul, gente. Deixa eu fazer uns fatos. Deixa eu ver se não fala. Desse azul. Ó. Gente, é lindo. Aí tem esse tom aqui de bege com esse tom lilás. Perfeito. Mais um azul turquesa. Olha esse daqui, gente. Adoro dourado pro dia a dia. Olha esse lado aqui, é um bordô com um lado douradinho. É um meio, não é dourado, é um coral. Desse lado. O prata, que também dá pra você usar na linha d'água, pra aumentar. O ouro. Olha esse daqui. Preciso fazer uns fatos. É muito lindo. É um rosa queimado. Sabe por que que eu não gosto de fazer uns fatos, meninas? Que depois tem que limpar. Sério, por preguiça. A maquiagem que eu tô usando hoje, eu usei esse junto pra fazer, tá vendo? Quem quiser ver essa maquiagem, tá nos vídeos anteriores a esse. Eu nem precisava botar aquele aqui no braço, já que ele tá aqui no olho, né, gente? Mas você sabe, né? Burrice é grande. Aí tem esse tom de verde, que eu adorei pra cor morena. Ui, já ficou a ponta do lápis aqui, mas tudo bem. E o outro lado também, que não tem como não mostrar. Eles são bem parecidos. Ui! Ó, mais clarinho, mais escuro. Aquele tom de lilás clarinho. O azul, gente, que azul lindo. E esse tom que eu tô usando no olho. São tons lindos, eu acho, assim. Pra quem adora cores, super compensa. Pra levar na bolsa, super prático. Não precisa você levar dois lápis, porque ele já é dois em um. Com base de sombra, perfeito. Por exemplo, você tem uma base de sombra, um potencializador, pra aumentar a cor. Então, aí se você for uma pessoa, assim, que é mais básica, gosta de mais neutro. Tem cores, mas eu acho que se for o kit inteiro, acho que não compensa, porque tem cores muito vivas. Agora, se você gosta de cor como eu, eu investiria nesse kit de 12 lápis jumbos, né? Todos eles são reapontáveis, tá? Você pode reapontar, apontar, apontar, até acabar. É só ter aquele apontador grandão, pra jumbos. Então, é isso. Esse é o vídeo falando dessas belezuras. Eu espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Até a próxima. Tchau.